Para ganhar o Marquinhos, dominou, recuou para o goleiro Lucas Abertura na esquerda, vem trabalhando o time do Umoarama Este é o Oxita, o toque na frente, a batida do Felipinho, a defesa do goleiro Caio E ele fez aí um gol já nesta Liga Nacional de Futsal Paralela do Oxita para o Felipinho, né? E para trás, quando não tinha condições de bater ali O Marquinhos arrumou, mas se atrapalhou com a bola o Andinho Vem o Santo André, chance no primeiro gol Toque para a área, Mancini chegou, chegou o Xaropinho Para dividir, olha só, era o Xaropinho Ele que fechou ali para o meio No toque que veio da direita, boa jogada, boa chance Posso ir movimentando Trocou o quarteto inteiro, né? Olha a bola no fundo, sai Caio para fazer a defesa Vai jogando rápido, bola pelo meio Olha o Gleitson chegando, abertura feita, batida Gol É do Santo André Inteli Fernandinho, camisa 11 Recebeu do Gleitson Um 4-0, né? E aí no 4-0 é aquilo, né? Movimentação, aproximação E olha a batida para o gol A defesa do goleiro Caio, mais uma vez, hein? Chegou para pegar o Caio, olha só De novo a cobrança de escanteio Caio com o pé esquerdo fez a defesa De novo a batida De novo a batida, Caio mais uma vez Põe para escanteio Olha só como chega o Moarama A batida do Giovani Perú toca a bola Ali para o Israel De novo o Lucas Freitas Preparou de pé direito Soltou a bomba Passou, compadra Bola na esquerda Bola com Marquinhos Tocou a frente Felipinho, pé de bola Ele prefere começar com o Uxita O Uxita serviu o Felipinho Belo corte Vai pintar o gol Golaço Golaço do Moarama Felipinho Olha só A jogada que começou ali na direita Com Marquinhos para o Uxita Tocou para o Felipinho Ele já dominou com o pé direito Fazendo o giro Preparando para bater com o pé esquerdo Para o Santo André Que golaço, Paulinho Belíssimo gol do Felipinho Como a gente tinha falado Facilidade para chutar com as duas pernas Que pancada do Samuel Agora na trave Olha o Samuel na trave Que foguetasso de pé direito A trave até saiu do lugar De novo o lance É bom jogador o Samuel também Tem falta o time do Santo André Vai pintar a jogada ensaiada ali Passou o Catolé Chegou o Mancini Uma bomba Aliás A bola voltando com ele Tocando para o goleiro Caio Lá na frente Dominou Charopi Ajeitou com o pé direito Para o esquerdo Bateu a bola Saiu a direita do goleiro Lucas LNF Esportes Está lá em Jundiaí acompanhando essa transmissão Grande abraço Aqui nós só temos craque Olha a falta Jogada ensaiada Vem para bater ali O Lucas Freitas A defesa do Lucas Batida forte O Lucas O Lucas está batendo com o pé Santo André vem Bola atravessada Felipinho ameaçou Dar o bote Lucas Freitas ganhou Caiu Lucas Freitas Pediu falta Não houve Olha o Moarama chegando Gol É do Moarama Giovani A tentativa ali do Lucas Freitas Em passar pelo Felipinho Pediu falta Que não houve O Marquinhos dominou E deu açucarada para o Giovani fazer Faltando 1 e 26 para terminar O primeiro tempo O Moarama vira Começando o jogo Tocando atrás para o Gleison Gleison lá na frente Bom giro Bom domínio A batida do cabeça para fora Vai receber o São José no próximo dia 7 Olha a bola batida Sexta-feira que vem dia 7 É isso mesmo Se eu não estiver enganado É sexta-feira Sexta-feira Volta a bola para o Charopinho Charopinho de volta à quadra Tentou ganhar ali o Catolé A bola fica com o time do Moarama Olha o terceiro gol A batida E a defesa do Caio Que chance teve agora o Felipinho Ele desceu Olha só Como ele recebe Encarou o Caio Caio com o braço esquerdo Rendo para o Luquinha Vem Luquinhas Léo Catolé Aliás o Charopinho Léo Catolé está ali em cima pedindo Perdeu a bola Olha o contra-ataque Giovani vai fazer Gol É do Moarama Faltando 8 e 59 Para terminar o jogo Olha a bobeira ali na esquerda Perdeu a bola O time do Santo André E o Giovani Ganhou Adiantou Encarou o goleiro Luquinha Recebe de novo o Fernandinho Olha a batida do meio Que defesa do goleiro Lucas Seu pupilo Luquinha É defesaça do Lucas E bela batida do Lucas Freitas Bateu chapado Buscando o ângulo esquerdo Do trabalho ali com o Fernandinho De novo Lucas Freitas Felipe Monteiro Catolé Volta a jogada Olha a bola Batida na trave Olha a sobra Gol É do Santo André Entele Depois da bomba Na trave do Thiago Cabeça Aparaçou Aqui embaixo Para o Fernandinho Na direita Ele limpou Deixou dois Caídos ali na área Santo André Aí de novo Trabalhando O Fernandinho Faltando dezesseis segundos Para terminar O batida Cruzado Para o gol A defesa do goleiro Lucas Volta a bola contigo Do Santo André Olha o gol Vazio vai fazer Mais um Felipinho Gol É do Umo Arama Felipinho é habilidoso Felipinho é ágil Ele pensa rápido E o jogador do Santo André Lucas Freitas se atrapalhou Qua